O filho, você gosta de brincar com esses carrinhos? Olha aqui para o pai Não, estou fazendo um vídeo, você gosta? É Ele deu um cavalinho de pau? É Está tudo sujo? É Está tudo sujo aqui Pensa, esse regime que entra dentro da terra Esse aqui entrou dentro da terra também Esse aqui eu comecei a brincar agora Que eu tipo esquento um e esfri o outro A temperatura dele 75 graus Esquentando um e esfriando o outro E aí, beleza? Beleza Combosa está lá? Não é ver de Combosa Está aí Molecadinha gosta Né, Fih? Eu gosto desse daqui Gosto daquele, que é o reivinho Ele gosta do reivinho, que o reivinho é muito nervoso, né, Fih? É Isso aí Se não for para brincar desse jeito, nem começa, né, Fih? Dá tchau para o pessoal Tchau Manda se inscrever no canal Vai Ativa o sininho Ativa o sininho E deixa um like Deixa o like Tchau pessoal Tchau pessoal Olha para a câmera Tchau pessoal Manda beijo Aí Tchau Tchau